Isso aqui tem que ser para a femme Vai para todos os meus manos Essa é pambo que está a me fazer sentir mambus que eu não senti há anos É para Feliz, Maria e Christian Para a minha sister e para a minha sobrinha Lara Essa é para os meus cotas, combo comigo, gastarão ao lar então a gente abre a battle É só love, são conquistas, muito mais que cash Yes we bless, e a gente merece E eu meti na cabeça de vez, o meu presente é o maior presente que eu tenho para vocês É só love, baby Minha gota hoje eu trouxe uma venda para ti É só love, é só love, é só love Maldada hoje eu trouxe uma venda para ti É só love, é só love Mãe do Elton Mãe do Áureo Dona Teresa Mulher Guerreira Mãe do Masta Mãe do Mário Tudo o que eu tenho É só amor Filho das ruas Hoje muito tem Vindo da turnê Trouxe um CD Do Cota Paulo Flores Dado por ele Minha cota Te oferecei como brinda E apesar de pensar que eu já não tenho mais emenda, meu brado Só pudei para preencher a agenda E o bolo de aniversário que eu não te ofereci Espero que aceites esse jantar e com brinda Milda que essa é a única coisa que eu sei fazer E partilho com toda a minha alma É só love Minha gota hoje eu trouxe uma venda para ti É só love É só love Maldada hoje eu trouxe uma venda para ti É só love É só love É só love É só love Milda hoje eu trouxe uma venda para ti É só love É só love Minha filha hoje eu trouxe uma venda para ti É só love 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 É só love